No capítulo 54, segunda-feira, 30 de julho, Mirella sai de casa escondida da sua avó durante para se encontrar com Raquel, que também sai escondida, para ir para a balada onde está Brenda, Guilherme, Jefferson e Vini. Durval chega na casa noturna para se encontrar com o amigo Afonso. O dono da casa de carne diz que o padeiro deveria ter se vestido de forma mais descontraída. Durval diz que a balada está fora de sintonia com ele, com música insuportável e muita gente nova. Cláudia chega na casa de Luísa chorando para desabafar sobre estar desempregada. Pauliana escuta Cláudia dizer que se encontrou com o irmão de Luísa e pergunta se seu tio está no Brasil. Luísa inventa que o homem esteve no país, mas já foi embora. Durval se depara com a filha na balada com Mirella. Durval diz que a balada é para pessoas mais velhas e que elas estão erradas em usar RG de outras pessoas para entrar no local. Mirella pede para Durval não contar nada para Dona Branca, mas ele diz que irá sim ter uma longa conversa com ela. Guilherme manda mensagem no celular de Mirella e Raquel perguntando se estão bem. Sérgio diz para Joana que precisa dar um jeito de conversar com Oto, pois não aguenta mais Roger roubando todas as suas ideias durante anos. Mário diz para Sérgio que está investigando o Sr. Pendleton com os amigos e que desconfiam que Oto e o Sr. P são a mesma pessoa. Sérgio desconversa, pois o filho não sabe que ele trabalha na U11. Pauliana sonha com tio. Sérgio desconversa, pois o filho não sabe que ele trabalha na U11. Sérgio desconversa, pois o filho não sabe que ele trabalha na U11.